Olha, surgiu uma informação agora, deixa eu só falar uma informação agora que surgiu de última hora. Diga. Olha, parece que o Flamengo emitiu uma nota agora, dizendo que o clube de regates do Flamengo, o atleta Mário Balotelli e seus representantes decidem, de comum acordo e após dois dias de cordiais reuniões, em Mônaco, encerrar nesta data, 15 de agosto, as negociações envolvendo a possível contratação do atleta. Então, provavelmente o Mino Raiola, quando disse que tinha outras propostas, deve ter mesmo. E o Balotelli, segundo nota oficial do Flamengo, não vem. E a novela durou menos do que a do Felipe Luiz. Tem que pegar essa grana agora? Ok, frustrou, todo mundo queria o Balotelli, a do Flamengo, em sua totalidade. Agora pega essa grana e contata o Gabriel. Já adianta a metade do Gabriel. E a outra informação... Saber se o Gabigol quer permanecer aqui, né? O seu Inter é o seguinte... O seu Inter? É, o Inter é o Internacional. O seu Inter é o seguinte, ó... O quanto que é o Gabriel mesmo? 20 cruzeiro. 20 milhão de ouro. Vamos fazer um negocinho? Eu dou um pouquinho menos. Deixa eu topo. Ah. Quanto? Tanto. Ó, já vou adiantar pra vocês aqui, 50%. Sr. Mani... Esse outro 50% a gente vai pagar... Em janeiro. É, em... Em... Agora o Gabigol quer ficar... Mas, ó... Agora o Gabigol quer ficar o que vai voltar pra Europa, hein? Então, é isso que eu perguntei. O Gabigol quer ficar o que vai ir pra Europa. Porque aquela última declaração dele... É, o Gabigol quer ficar...